E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mano Vocês me chamaram de medroso no meu vídeo lá do Renato Garcia que eu gravei sozinho E eu gravei com a luz baixa, desse jeito aqui Pois é, vou revidar agora, mano Quer dizer revidar não, vou assistir um jogo Vou assistir um jogo, eu tô com medo já, véi Vou jogar um jogo que me dá muito cagaço, tá ligado? E vou jogar com o meu amigo aqui que tem outro canal, fala aí Eu sou o Rodrigo do canal Drigo Gaming Vou deixar aqui na descrição, vocês acessam o canal dele depois Tem vídeo de ano em ano, mas é da hora Bom, eu não vou enrolar muito, galera O jogo se chama Ultilash, eu acho que eu já falei no começo aqui E mano, olha a hora que eu vou jogar esse jogo, véi São meia noite e sete, ela vai dar merda Não vou enrolar muito então, galera Vamos lá, não sei o que eu falo pra gravar um react de jogo, então... Play! Bom, galera Como eu ouvi falado, né Vamos lá Play do jogo Play! Peraí que eu tava aqui nessa hora Sabe aquele momento que você acha que eu acho que alguém mexeu lá fora, tá ligado? Então Eu achei mais uma do jogo que o bicho já acorda Pegando a câmera Não Pegando a câmera Quando? Ah tchê Jesus! Jesus! Isso é... Jesus! Lynn! Lynn! Não aconteceu com a morte! Meu Deus! Aquele bicho vai ficar ali mesmo! Oxi! Essa senhora do... Demônio! Eu escondei já! Ah, tá sério isso aí! Aqui mano, aqui ó! Pronto, grava essa parte! Sabe, eu paralisei aqui, né? Tem como abrir aqui? Ah, tem que abrir a janela! Ahhhh! Ahhhh! Desgrava! Tinha esquecido, cara! Ele tá me pisando no YouTube, viu, né? É tudo, pô! Sou eu? Ih, caralho! Eu tô ligado, você vai começar a dar merda aqui, né? Ah, eu não sei! Ah, vai dar merda aqui, já senti já! Será? Oi! Será? E aí, velho! E aí, velho! Já salvou, velho! Vou sair daqui não, deve ficar bem aqui! Ó, mano, desce de satanás, eu vi isso! Eu tenho que entrar aqui, velho! Aham! Aham! Não tá começando a me esconder, velho! Aí, treino embaixo aí, ó! Ah não, não, entrou do lado esquerdo! Lado esquerdo, pô! Lado esquerdo! Ai! Pula, pula! Tá de boa! Ah, meu Deus do céu! Onde é que eu tô? Ah, já tô com o cara gasto do caramba aqui, velho! Já assumiu a partida aqui? Já vou... Mano, ele vai assumir aqui, eu já tô tremendo, velho! Nem começou o jogo! Depois eu volto! Beleza, vamos retomar o jogo aqui! Agora eu vou assumir daqui! Então, vamos lá! Eu já deixo jogar um pouquinho de bateria pra mim! Pra vocês ferrar aí, né? Pra poder com nós! Lembrando que... Aqui pra mim! Aqui pra mim! Aqui agora... Não sei se dá pra ver... São 1h46 da manhã! Que beleza! E nós jogamos aqui! Ah, vamos lá, né? Nem cansado! Isso pra enviar hoje, galera, pra vocês! Mano, porque quanta bateria aqui no meu bolso? Duas? Duas! Duas! Espeita, né? Não gasta as baterias tudo, não! Parece que já foi embora, galera! Essa câmera cai viciada! Ô, sei lá, meu celular com as duas mãos aqui pra... Dar... Pega a mão de Jesus e vai! Tô passando aqui! Ah, não, 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 não! Tu viu o que ele disse? Caraca! E eu medo de ele entrar aqui dentro? Eu dou um grito! Caraca! Caraca! Minha mãe bateu aqui na foto! O que tá acontecendo aqui? Sai! Sai! Ai, mano do céu! Caraca! Que susto, velho! Que susto! Nossa, foi o sol até o fim! Nós dois! E eu não tô nem jogando! Viu? Viu pro ver na hora certa, parça! Caraca! Não tô nem jogando! Caraca! Tá suadão, velho! Foco lá na cruz da igreja. A chave aí. Gwyn! Gwyn! Ela é a Mina, não é? É. Ela cai e morre ali, tá ligado? Tipo isso. Calma, meu filho. Voltei, meu amor. Eu acho que a partir daqui não é mais eu, né? Acho que é você, Igor. Eu assumo agora? É bom, né? Beleza, então. Beleza. Então, galera. Duas e oito. Eu tô voltando aí. Então, vamos voltar ao jogo aí. Bora lá. Eu tô tirando. É o que mesmo? Ah, pra tirar, pra tirar. Pra esquerda. Aí o F com a cabeça de fora. Vai pra lá. Isso! Isso! O que que eu faço aqui, mano? Não sei como é que sai. Corre! Já era, meu irmão. Esqueci o escondido. Vamos deixar esse bicho ir embora. Tem que avançar antes dos dois chegarem atrás do seu transporte. Ih, te viu. Te viu. Ah, fodeu. O Kati já morreu. Aí. É o que mesmo? Tranquilo, meu negócio. Fiz alguma coisa. Poxa, a Lynn tá aí. O que que foi isso? Foi no jogo mesmo. Oh, f***. Estava em 4ª grade. A mulher dele e a Jessica aí, tipo, estudaram de ontem. Pelo visto, sim. A história tá começando a se conectar com eles. Vou correr, então, na direção dele. Vai. Beleza, então bora. Só bora, só bora. Corre na direção dele. Só bora, só bora. Eita. Salvou. Salvou. Salvou, p***. Oi. Aqui de volta. Essa vai ser a última parte agora. Assim, é a última parte de hoje. É, já são duas e meia. Acho que a parte mais cagada foi a minha, aquela que eu gritei. Não, para, para, para. Tem alguém normal aí? Caraca, tem um cara normal aí. E que lado você quer? Não, não, não. Quer eles? E qual lado você quer? Qual lado você quer? Tipo, o papo engravidou a menina de 15 anos, velho. Ah, não se você não engano um negócio que o zangar nós viu lá? Ele falou que é o único hétero, não foi? Ele é o único hétero, ele é o cara que... É, pessoal. Ele é o cara que pode passar a piroca em todo mundo. Eu tenho uma chance. Vai pra cama então. Essa função é da hora. Eu acho que ela vai sonhar, só. Oxe. Ah, tá. Eu não sei, mano. Eu nunca vi ninguém jogando até agora, tá ligado? Sai daí, mano. Quer ver, né, velho? Parece que eu não morri. Primeira vez que alguém viu o rosto dela, hein? Alguém viu. Alguém viu. Taca é luz, ó. É luz, ó. É luz, ó. Aham. Vai. Deus, a luz. A luz, ó. A luz, ó. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Se lascou, tiozão. Eu tô comendo. Eu tô comendo. É um chifre. É um chifre. É um chifre. Mentira, eu cometei a fuga nesse aqui. Calma aí. Alisson vai me pegar essa boca pra frente. Volta, é isso. Eu cometei a fuga. É um chifre. É um chifre. Ele tá dentro do... Ih, dentro do mato, ó. Tem alguém? Você viu alguém te iluminando? Aham, cadê ele? Bom, galera. 3 e 8 da manhã. Eu vou começar a editar esse vídeo agora. Infelizmente, não deu pra terminar de gravar, porque tava bem na parte dele e a câmera descarregou. Infelizmente, né? Acho que todo mundo vai agradecendo. Mentira. Foi bem na parte que ele ia morrer. Ele ia morrer, tá? Era fato, velho. Se eu me cercado ali, ele ia morrer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. É um react de jogo. Se vocês quiserem mais, mano, enche de like aqui. Se vocês não quiserem, é só dar deslike no vídeo. Se tiver algum comentário pra fazer, comenta aí. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui. É nóis, tá chamada? E, mano, esse tipo de jogo não roda no meu notebook. No meu notebook só serve pra acessar o YouTube, basicamente, velho. Então, se vocês quiserem mais jogo, porque dá muito trabalho pra editar essa parada, então... Se vocês quiserem mais, você tem que encher isso aqui de like, porque dá o trabalho dele trazer o computador dele aqui pra minha casa. Dá o trabalho da gente arrumar todo o conteúdo pra ter pra vocês. Então, é isso aí, mano. E eu quero agradecer muito por ter batido 300 inscritos aí ontem, velho. Vocês são demais. Falou alguma coisa, mano? Só... É isso. Se inscreve no canal dele também. É, é nóis. É da hora, mas ele faz uns vídeos da hora. E se vocês tiverem alguma sugestão de outros jogos, na descrição, nos comentários, dizer. Comente. É isso. É, mano. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. É nóis. Tamo junto. Tchau! Tchau!